Recuperação do Alano, já tocou lá para o Sassá, passou o Alano, Sassá trouxe para dentro, ficou sem espaço para bater, arrumou para o Wellington, chegada boa do Wellington! Goal! É de Wellington, é do Botafogo! Cinco minutos do segundo tempo, a jogada do Sassá pela luta, pela disposição, ganhou e arrumou para o Wellington, que mandou uma bala ali de pé direito. O Rafael foi com a mão direita aberta ali, mas parece que até sem convicção. E o Wellington saiu aí comemorando o Wellington, camisa 9. É o primeiro gol alvinegro na Copa... ...de futebol júnior, Jadson, lançou para o Alano, posição dele é normal, bateu para o gol cruzado no Sassá! Goal! E é do Botafogo! Agora, aos 14 minutos de jogo do segundo tempo, o Alano recebe a bola pela esquerda, o Sassá fecha para a área, o Wellington lá dentro também, e aí o Sassá desvia com o Wellington, essa bola para o canto direito do goleiro, perceba aí o cruzamento do Alano, ela desvia, e aí o Wellington chega primeiro que o Sassá, desviando de cabeça o Wellington! Faz aos 14 minutos deste segundo tempo o terceiro gol do Botafogo, o Wellington! Ainda o América, ainda o América, olha o chute, a defesa do Walter, o rebote é do Wellington, tentou o toque, a bola vai entrar! Goal! O Wellington, o nome dele é o Wellington! O Wellington! Eu disse o Wellington! E foi o Wellington, o autor do segundo gol do América! É o nome dele, para não esquecer, acreditou, primeira boa defesa do Walter, a defesa do Palmeiras parou, e o Wellington bateu! Meio que errado na bola, não pegou muito bem, mas o suficiente para atilar o goleiro Walter da jogada! E o América, novamente na frente! O Wellington aproveitou o rebote do Walter, que não tinha como fazer outra coisa mesmo, o jogo foi difícil, e aí ó! O Wellington!